Reféns da insegurança, os moradores da Rua Nova, bairro Carema, em Santa Rita, resolveram fazer justiça com as próprias mãos, aplicando o corretivo a um assaltante ao se deparar com uma tentativa de furto em andamento no período noturno. A condução de Daigon Souza Santos, 26 anos, foi realizada pelo 4º Pelotão de Santa Rita. Eu converso agora com o soldado Bartos. Soldado, como se deu a condução do Daigon? Bom, a guarnição de Santa Rita recebeu uma ligação por volta das oito e meia que a população estava ali chamando um rapaz conhecido como Daigon, pois ele tinha acabado de furtar alguns objetos da casa do senhor Wilson, que no momento se encontrava trabalhando. A guarnição deslocou até o local, comprovou os fatos, e no momento da abordagem ele já estava usando uma calça da vítima, do senhor Wilson. Foi dada a voz de prisão para o mesmo e entregue na delegacia local, para serem tomadas as medidas cabíveis. O suspeito esboçou alguma reação ou não? Não, no momento não, porque a população já tinha contido ele, entendeu? A população já estava lixando ele. Se a gente não chegasse a tempo, era capaz até de matar esse elemento. A guarnição do 4º Pelotão apresenta ao suspeito da ação delituosa a delegacia de polícia civil do município. Nela, Daigon abre o jogo diante dos questionamentos. Os olhos vermelhos e com hematomas revelam a ação violenta da população diante do elevado índice de criminalidade que assola a cidade. O vizinho meu, né, que me conhece, chegou lá me batendo, chamando pelo meu nome, me batia muito. Ele disse, rapaz, as coisas não estão ali, posso devolver tudo, realmente posso. Então me bate dessa forma, eu fui me batendo, machucaram muito. Até hoje eu estou machucado. Segundo informações da PM, esta foi a segunda ação do jovem no mesmo local. Na ADP, o suspeito demonstra arrependimento e confessa que realizou o ato sob efeito de drogas. Foi um momento de fraqueza, foi. Você viu a casa lá sem ninguém, o jovem estava no trabalho, você resolveu ir lá a partir das 9 horas. Isso no domingo. Não me lembro, não me lembro, eu estava muito drogado. Se arrepende pelo crime praticado? Muito. Com lágrimas nos olhos, ele pede ajuda para se livrar do vício e revela ainda que o seu maior desejo é retornar para a igreja, onde se congregava. E eu já fui evangelho realmente, caí novamente nas drogas, entendeu? É só quem tem a falar a respeito disso. Já tentei muito sair dessa vida, graças a Deus. Mas nunca achei o jeito, assim, de alguém que me ajudasse realmente para me tirar dessa vida. Estou muito arrependido. E se eu puder sair daqui, eu vou pagar tudo em dobro. Só que ele que me perdoe. Foi só um momento de fraqueza muito grande. Diante do cenário nada tranquilo e favorável, o caminho por enquanto de Daigon é a prisão. Local onde terá muito tempo para refletir sobre os seus atos.